Hoje é dia 9 do 11 de 2020, são 14 horas e 39 minutos, segunda-feira, na cidade de Franca, São Paulo. Estamos lendo a obra Perseverança, a folha 25, e nós vamos ler até a folha 32. Se trata de um romance mediúnico, psicografia de Edson Flauzenoceni e o autor espiritual Shirley. Apresentação do romance, nós já fizemos nos outros blocos, então quem quiser pegar desde o começo, escreva Perseverança, Shirley ou Edson Flauzenoceni, blocos 1, 2, 3. Então esse bloco provavelmente vai ser o bloco 12 e seguintes. Folha 25, é como se as almas atormentadas ao suplício eterno saíssem das genas infernais e invadissem a propriedade. Almas condenadas à aflição por privilegiados contemporâneos, elas reclamam o direito à vida em paz e ao trabalho digno, se utilizando dos caminhos da revolta, sangue e da guerra, tiros, o latido dos cães, um vozerio, tochas de fogo e vociferações. Até em fogo a tudo assassinos, ladrões de empregados, aproveitadores, vocês todos pagarão. Queremos justiça, uma massa revolta, se adentrou a propriedade do senhor Manuel Mansol. Novos estampidos de armas de fogo despejam projéteis a esmo, pleiteando a dor, o sangue tem as vidas. Ali também era aguardada a luta corpo a corpo e todos se municiaram de armas brancas, improvisadas, punhais, facas, objetos pontiagudos, instrumentos agrícolas, portáteis, capazes de produzir ferimentos graves, tipo perfurante e cortantes, berreiros e clamores de glórias, de coragem, de confiança na vitória, são enunciados de ambas as partes, mesclados aos consequentes gemidos, alguns pedidos de socorro e gritos de dor decorrentes dos ferimentos. Os corpos tombam aqui e ali. Sara, vim, vê seus companheiros caindo e entra em delírio, passando a atirar por impulso e sem direção. Ele tenta levantar o moral de seus pares, gritando, vamos, companheiros, despejem, mas sungo neles. O desespero toma conta do improvisado general, quando vê seu pai tombar pesadamente ao seu lado. Já sem vida, outros seis companheiros também morrem por ali. Projetos mortais continuam a reconchetear entre as partes conflitantes, até que se percebe a falta de munição. Os aliados de Sarvin estavam ficando sem poder de fogo e também as armas eram de difícil carregamento. Desenha-se um quadro em que os revoltosos estão em vantagem, inclusive por estarem em maior número. Folha 26 Em atitude insana e de desapego à própria vida, Sarvin se levanta e expõe o seu corpo à mercê do inimigo. Toma de uma arma, como quem está preparado para o que irá enfrentar, e se lança à frente do grupo. Ele atira aqui e ali, tendo a convicção de que morreria, mas que levaria quantos pudesse consigo. Inspirando aos seus companheiros, que também passam a ter atitude destemida e se alvagem, saem a ceifar vidas sem se ocupar da própria segurança. Esta atitude intimida o grupo rebelde. Um deles até grita, Saiamos daqui, parece que enlouqueceram. Outra vantagem para os integrantes do grupo de Sarvin foi que, dentre eles, um mulato, 20 anos aproximados, Forte. Postura de líder grita, Ai, fui atingido! Ao que o grupo de... Rebeldes... Se desorienta e foge, a galope ou a pé. Alguém da equipe de Sarvin percebe o ocorrido e grita, Avante, companheiros, nós dominamos os rebeldes. Eles fogem covardemente. Três horas se passaram entre o momento bucólico e fraterno, onde um ser de luz, pela boca de Giuseppe, avisa para Crustácia que, naquele mesmo dia, ela reencontraria o Ramon. Até que ocorra esta execrável carnificina agora. Ali está o Ramon, jovem líder rebelde, abatido na busca do ideal. De igualdade e respeito ao bem comum. São as dores, ferimentos, irreparáveis e perdas, onde restam gemidos e agonias aquelas pessoas. Ambas as partes perderam. Vidas preciosas foram ceifadas. Experiência que deveria levar à reflexão e já não querer mais saber quem atirou a primeira pedra. Entretanto, os fazendeiros e poceiros saem à cata dos rebeldes que fugiram e, quando encontrados, os feridos são executados. E os outros, e para os outros, restaram prisões e torturas. ambas as partes, a sua moda, clamavam por justiça. Arrendatários e proprietários lucravam com a mão de obra escrava e de outros funcionários que recebiam pouca paga. Mão de obra que adivinha do índio negro alforreado alforreado e até de brancos com poucos recursos financeiros, os quais se sujeitavam a uma vida de extrema necessidade, no qual, no mais das vezes, em troca de par com o alimento de cada dia. Em troca do par com o alimento de cada dia, portanto, são justas as reivindicações dos queixosos. Quanto aos privilegiados e seus convívos, quão distantes os interesses humanos ainda estão da lei natural inscrita na consciência. Filósofos e teóricos de todos os tempos da ética política e do direito, legisladores, tribunais locais e internacionais têm procurado alcançar cada vez maior parcela da vera justiça e apresentá-la aos seus contemporâneos costumes, usos, convenções, jurisprudências, fontes escritas de ordenamentos, constituições, códigos especializados, tratados e acordos internacionais doutrinas, princípios gerais do direito, mas os que detêm o poder não permitem que se efetivem aliciando financeiramente as consciências destes mesmos operadores do direito e da justiça e torcem as leis e os costumes a favor do seu negócio e de outro modo fazem o que bem querem e os operadores da justiça fingem não ver ou adiam consequentes sanções o que mais adiam consequentes sanções ou mais que podem restando para incorruptível e autossuficiente providência divina através da lei do carme e da reencarnação colocar cada vivencial junto às dores e embaraços por ele mesmo criado e mantidos vários corpos nós estamos a folha 27 vários corpos são recolhidos e velados inclusive o do próprio chefe da casa do senhor Manuel Mansol a tristeza envolve a todos havia também entre eles o cadáver de porte atlético do jovem Ramon alguns funcionários lamentaram a perda de uma pessoa tão nova bem aparentada e que tinha todo um futuro pela frente ocorre um fluxo de pessoas junto àqueles defuntos até que Crustácia vê em Ramon seus próprios traços fisionômicos reconhecendo nele o filho que tanto procurava infelizmente este encontro só se deu quando o rapaz já estava sem vida Crustácia não entende o porquê de mais este golpe do destino Giuseppe entende prontamente a situação ao ver aquele corpo inerte nos braços de Crustácia Giuseppe eleva o seu pensamento a Deus e coloca sua mão direita sobre o coração do jovem tentando encontrar qualquer pulsação cardiovascular mas diante daquela fatalidade limita-se a dizer sim é ele que estranho destino Deus reservou para nosso irmãozinho Giuseppe entende que não é hora de lamentação abençoa o rapaz e percebendo a dor de Crustácia abraça solidário e diz ele cumpriu a sua missão ele fez o que pôde oremos para que ele encontre a paz a noite envolve a todos com a sua mortalha índigo bordada de estrelas exigindo profundas reflexões o ser humano nasce frágil independente em razão pela qual desde cedo teve necessidade de se organizar formar grupos desenvolver modelos comportamentais éticos administrativos onde crenças coletivas profundamente se enraizam em seus integrantes formam famílias os governos se estabilizam nestes pressupostos comportamentos e crenças coletivas diante desta realidade ter problemas não é o problema mas se empenhar em compreender o mecanismo e as raízes das desavenças é o desafio afinal o que serviu em um tempo certamente terá que ser reciclado diante do irrefé diante do irrefriável progresso se forem justas as reivindicações ao administrador cabe alinhar estas necessidades em novas soluções se os queixosos não forem atendidos ou ouvidos os problemas permanecem e se avolumam necessário portanto o diálogo o ponto a ponto saber ouvir para auxiliar com eficiência quem não sabe ouvir não tem como resolver conflitos respeito é o cartão de visita do amor somos humanos aqueles que descobriram que se colocar no lugar do outro é garantir o próprio espaço de ação respeitado o direito advém do fiel cumprimento de nossos deveres somente depois disto nasce e se garante a cidadania o direito ao voto em escolher quem o irá representar nos seus desejos necessidades e direitos direito humanidade é se sensibilizar e se solidarizar a necessidade de se criar habilidades de resolver conflitos a paciência é operosa e é a ciência da paz paz é sempre o caminho do progresso comum a sabedoria é acessível a todos liberdade e justiça não podem ser aprisionadas novo dia se inicia na casa de Giuseppe e fica evidente que as razões de prancos e conflitos continuam a exigir soluções Sarvin ainda lastima não ter acabado com todos os intrusos e mentalmente faz sinistros planos de vingança dona Felina que nunca fizeram bom juízo de Giuseppe agora refaz conceitos após os funerais os rumores continuam cada parte contabilizando suas perdas o grupo de Ramon se enfraquecera momentaneamente uma vez que sem o temperamento varonil prudente organizado do líder terão que se remanejar e impetrar novas estratégias entretanto os ideais continuam acirrados Ramon se torna um símbolo de resistência e desapego pessoal e o seu nome faz agitar o entusiasmo e a esperança no coração de todos os seus pares Folha 28 Ramon se imortalizou e mantém vivos os ideais em defesa da comunidade injustiçada mortiçada portanto as reuniões dos rebeldes continuam mais vivas as reuniões dos rebeldes continuaram mais vivas e acauteladas que antes só Deus realmente para gerir todo este caleidoscópio de interesses enquanto as partes se recompõem para novos enfrentamentos Giuseppe abalado com os acontecimentos agora resolveu se isolar não querendo falar com ninguém nem mesmo com a sua confidente irmã e amiga dinar quanto mais com os outros dona Felina sente vivamente a dor oriunda nas decisões intempestivas do seu primogênito e do próprio marido decisões alicerçadas na precipitação indiferença e violência dona Felina percebe a necessidade de compreender melhor e investir na era nova externada pela espiritualidade e bem representada no temperamento ameno e especial do filho Giuseppe que até então era tido por lunático dona Felina também procura a companhia da filha de Ná para conversação e entendimento atitude inusitada que exige esforço de sua filha caçula para corresponder à iniciativa materna respeitando a decisão de Giuseppe em se manter isolados mãe e filha se entretém em colótus aproveitando o ensejo para somar em seus pontos de vista a respeito dos valores da família atitude que a memória ou as memórias de ambas não tem registros dona Felina percebendo o afastamento daqueles dois filhos Giuseppe e Diná tão confidentes e amigos improvise esforços para mudar esta situação uma vez que precisarão muito um do outro Norma irmã do Efeline interessada em se locupletar financeiramente do sinistro se mune de uma série de discursos e conselhos superficiais e visita a família do falecido sua palavra é cravada no próprio interesse fala cansativa elogia a todos desnecessária e merecidamente faz sugestões utópicas os fraternos se esforçam por manter a empatia atenção e suportar a sua ladainha anacrônica mais que nunca a família precisa se reorganizar e se ressignificar diante disto os fraternos buscam ter paciente com ela buscam ter paciência com a enfadonha visitante pois que norma a seu tempo deverá compreender o valor da solidariedade da solidariedade legítima e não agir qual abutre aguardando as carcaças dos caídos é enfado que persiste até o momento em que a senhora norma se despede e todos se aliviam curiosamente o desconforto por ela gerado no ambiente deu o desconforto por ela gerado deu ao ambiente normal normal da residência ou seja um ambiente de velório um ar de melhoras fez todos compreenderem a importância da transparência dos sentimentos do valor do amor e do acolhimento sincero tal visita serviu até de incentivo para uma maior aproximação entre os comensais da casa do senhor Manuel Mansol Diná e sua mãe Dona Felina se aconchegam em um abraço Felina diz temos vivido momentos difíceis minha querida filha creio que para sair do comodismo só mesmo diante de tanta desgraça destino estranho este que me fez descobrir o que realmente importa e o que nos faz unir até a visita indigesta de Norma me alertou para minha própria futilidade e imediatismo eu pensava somente em mim mesmo e agora percebo as coisas de outra maneira tenho vislumbres do que devo cultivar para os nossos futuros acredito que somente a sabedoria de Giuseppe poderá explicar essas coisas você não acha minha filha folha 29 dona Felina se acolhe intimamente ao ombro da filha chora e fala como vida minha filha que tivemos que passar para despertar nossos reais laços familiares dinaco de genitor destas digressões e redar tudo isso foi lição mamãe é o preço pago para aprendermos a nos abraçar como agora não chore nem se lamente mãezinha é a bondade de Deus em ação a misericórdia divina agindo a favor de nossas necessidades temos o que damos encontramos o que procuramos peçamos a Deus por dias melhores e horas de maior consciência graças a essa graças a esta difícil experiência de agora você está aqui ao meu lado me abraçando e perguntando por Giuseppe não é mesmo dona Felina dona Felina admite o fato não indo com a cabeça com a cabeça o que faz com que Diná continue lamentações não nos ajudarão uma vez que agora precisamos recomeçar e não repetir equívocos papai morreu Savim foi atingido no seu mais íntimo orgulho e também no seu corpo graças a Deus ele está bom e os amigos de nossa casa que pereceram Ramon se foi com toda a sua vivacidade e a coitada da crustácea que perdeu o seu amado aguardado e único filho e os pares de Ramon injustiçados esfaimados torturados que tombaram confiando na melhoria de vida de todos continua Diná em nome da justiça eles clamaram e reclamaram não sendo ouvidos receberam respostas egoístas e justificativas desonestas resultando em uma luta sangrenta entre irmãos de humanidade as considerações continuam até que Giuseppe aparece e ambas o interpelam Dona Felina o surpreende num espontâneo e contínuo abraço dizendo filho meu graças a Deus que bom ter você aqui Dona Felina olha diretamente nos olhos do filho e o convida a se acomodar na varanda e ouvir as suas amorosas palavras no que Giuseppe adere gratamente o jovem ouve as ideias de sua genitora e de sua irmã não as interrompendo em momento algum comove-se ao compreender as mudanças sucedidas a partir daqueles infortunios dores e perdas e perdas mentalmente ele agradece a providência divina as graças alcançadas não longe dali Sarvin se reúne com arrendatários negociantes e proprietários de terras ele diz exaltado bem amigos não resta dúvida de que perdemos bons amigos inclusive o meu pai que Deus o tenha eu não posso dizer que não estou sentindo mas mas fazer o que? o que fazer? nossa luta é o nosso ideal a justiça deve imperar os miseráveis devem pagar caro porque deverão sentir o peso da nossa lei da nossa justiça o integrante do grupo de Sarvin retira o chapéu e diz isso mesmo companheiro nós vamos nos impor novamente fortalecer ainda mais e dar o troco para estes farsantes dito isto o interlocutor se aquieta e senta externando um sorriso forçado daí a pouco outro participante um tanto mais equilibrado expõe a sua visão dos fatos Sarvin meu parceiro muito cuidado com o que vai fazer porque temos as marcas de uma batalha sem bom resultado e ainda estamos sentindo a perda de companheiros leais que não foi nada bom por isto cuidado com o que vai decidir daqui para a frente as opiniões vão surgindo até que se encerra o evento com promessas de outra assembleia em dia e hora oportunos dentre o grupo de rebelados a folha 30 ocorre outro tipo de reunião em local próprio isolado divindades impregnadas de forças mágicas axé são invocadas em ritual ao som grave que marca a melodia dos agudos que mantém o ritmo através dos atabaques chocalhos jambês zambês agogos xerês e outros instrumentos sagrados orixás insígnia das forças da natureza abençoam o esforço dos filhos de santo confrarias e de seus sacerdotes e cada qual saúda os presentes em língua em língua africana ali se busca esperanças orientação para superar a injustiça dos homens que detém as oportunidades o poder os privilégios do humano direito do humano direito folha 31 perguntas e mais perguntas tomam atenção piedosa daquelas entidades um guerreiro espiritual se dizendo poderoso e conhecedor das estratégias da batalha promete a sua ajuda outro ser espiritual mais ponderado fala de paciência e paz confiança em Deus acima de tudo e que os consulentes entendam que o tempo resolverá todas aquelas pendências os imortais falam da ciência da paz e para que eles os consulentes aguardem melhor ocasião são estas as raízes das sugestões aqueles corações infelizes inconformados com a realidade social de seu tempo a simplicidade na simplicidade das palavras daqueles médios os corações se amanhavam e porfiavam por dias melhores demagogias e vinganças não faziam parte das recomendações daquelas divindades a debandada do grupo certamente não ocorrerá pela falta de Ramon indo-se ele Ramon se tornou mais presente ainda no coração de todos as palavras oriundas dos transes mediúnicos permitiam ao grupo aguardar por horas mais favoráveis aos seus interesses chegando mesmo a cogitar na possibilidade de surgir um novo líder a exemplo do próprio Ramon o momento em que um dos participantes à vista um estranho entre eles e tal pessoa é detida e identificada como Giuseppe filho de Feline e Manoel Mansol tidos por inimigos ferrenhos de sua causa Giuseppe era conhecido por seu temperamento ameno e pacífico porém não se poderia ter certeza das suas reais intenções quem sabe não estaria ali os espionando para relatar as fraquezas e a identificação do grupo ao impiedoso Sarvin e os oligarcas locais um conflito de ideias ali se estabeleceu porém todos ainda estavam envolvidos as esperanças despertadas pelas divindades africanas alguns presentes chegaram a apontar Giuseppe como o aguardado substituto de Ramon porém por métodos pacíficos outros o consideram inimigo mas